E bora que bora iniciar mais um vlogzão no canal LV Produções Fala guys, LV iniciando mais um daily vlog aqui pra vocês Primeiramente, antes de tudo, se inscreva no canal, garanta o seu like E veja o vídeo até o final, pois isso é de extrema importância, tá molecada? Então bora que bora e me siga no meu Instagram, robalovlogspot E muito obrigado que lá nós batemos mil seguidores no nosso Instagram Então bora que bora pro nosso vídeo Molecada, graças a vocês, graças ao meu trabalho duro Graças a vocês estarem aqui comigo todos os dias Nós estamos tendo a oportunidade de completar 23 mil gerações Em 28 dias aqui no canal LV Produções Nós conseguimos alcançar a meta, certo? Tão inesperada, jamais sonhada por mim Nos meus sonhos mais altos Que simplesmente aqui no canal LV Produções Nós batemos 23 mil gerações nos últimos 28 dias Molecada, eu tô gravando esse vídeo no domingo Ele vai sair mais pra frente aí pra vocês, tá? Hoje o canal LV Produções tá com 3.958 inscritos Fizemos aí 23.300 gerações em 28 dias E ganhamos aí 70 inscritos e 201 horas de exibição E gente, sério, esse vídeo é totalmente focado em agradecer a vocês, tá? Porque eu nunca imaginei conseguir alcançar essa meta Tão grande aqui no canal LV Produções É sério, esse projeto do canal LV Produções começou há um ano atrás E eu nunca imaginei conseguir concretizar um número tão alto assim de visualizações Se liga Gente, aqui vocês podem ver melhor no YouTube Studio Do dia 9 de abril até o dia 6 de maio Em 28 dias o canal LV Produções bateu 23k de visualizações 201 horas de exibição e 70 inscritos Um shorts meu que eu postei pegou 5 mil visualizações Olha isso, gente 5k de visualizações Eu postei um shorts ontem também, pegou 2.300 Em 48 horas nós estamos fazendo aí, ó 2.469 visualizações Em conteúdo, gente Em conteúdo Opa, a câmera não focou Nós fizemos 61 mil impressões, né? E eu tô muito, muito, muito feliz com isso, gente Muito feliz com isso Pois aqui é... Tá ligado? Isso aqui nunca, 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 nunca foi sonhado por mim Tá ligado? Porque, tipo assim Quando eu iniciei... Deixa eu colocar vocês aqui no tripé Porque vai que vocês caem da minha mão, né? Aí a gente fica sem gravar Gente, vamos lá Eu preciso conversar com vocês, tá? A questão é Eu iniciei esse projeto LV Produções com o intuito principal de Fazer um conteúdo alternativo do meu canal principal E trazer e gerar mais conteúdo pra vocês E quando eu iniciei esse projeto Dia 12 de maio de 2022 Eu comecei postando vlog Falando um pouquinho mais sobre mim Depois do tempo eu fui postando mais sobre bastidores Né? Aí Com o tempo nós fomos pegando visoração Depois de um mês pegamos mil Mil e cem visorações em 28 dias Aí a gente ficou mais ou menos nessa média De novecentas a mil e trezentas Visorações em 28 dias Aí eu comecei a postar uns conteúdos diferentes Certo? E graças a Deus foi desempenhando muito bem Muito bem mesmo O canal Que há um ano atrás estava engatinhando Hoje está se concretizando cada vez mais No YouTube No YouTube, entendeu? E eu fico muito feliz com isso Muito feliz com isso Sabe? Realizado de verdade Porque Há um ano atrás Nesse dia 7 Eu nem imaginava criar um canal assim Sabe? Aí dias depois Há um ano atrás Dias depois disso Dia 10 11 Eu comecei a ter ideia do canal E Criei Postei vídeo Vocês abraçaram o projeto Divulguei no meu Instagram Comecei a postar vídeo pra caramba Sobre diversos conteúdos que estavam acontecendo E vocês foram curtindo Tá ligado? Vocês foram apoiando Vocês fidelizaram O meu trabalho Vocês apoiaram O meu trabalho Minhas maluquices Meus projetos Vocês abraçaram De corpo e alma E Sem a ajuda de vocês Nada disso seria possível Tá ligado? Porque Não adianta Não adianta A pessoa postar 3 bilhões de vídeos Certo? Se Não tem um público Pra tá ali Gostando do conteúdo Entendeu? Eu sou muito grato a vocês Muito, muito grato a vocês A todos que vocês estão A todos A todo mundo Desculpa A dicção falhou, tá? A todo mundo que tá aqui comigo Todos os dias Me apoiando E fidelizando os projetos Que eu venho fazendo Sou Muito feliz mesmo De verdade Sou muito grato A vocês Fico muito feliz Que vocês gostam Dos meus vídeos Dos meus projetos Das minhas criações De conteúdo Obviamente também Além do apoio de vocês Pra tudo dar certo Foi também Muito trabalho duro Da minha parte Muito trabalho duro Da minha parte Eu tenho essa consciência também Que eu trabalhei muito Pra fazer Dar certo Todo dia Tô aqui batendo a cabeça Pra fazer dar certo Tá ligado? Porque é bastante 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 difícil Tá? Não é fácil Criar conteúdo Pra internet Não é fácil Mas eu tô aqui Todo dia Batendo cabeça Pra tentar trazer Um título melhor Uma thumbnail melhor Uma descrição melhor Uma tag melhor E um conteúdo melhor Pra vocês Entendeu? E Obviamente Sou muito grato A Deus Por estar me proporcionando Tudo isso Entendeu? Muito, muito, muito Grato a Deus Nossa Senhora Aparecida Também Por Me proporcionar Tudo isso Que vem ocorrendo Comigo Tá? Obrigado por tudo Né? Eu fico muito feliz Por Isso daqui Tá ocorrendo Porque nem Dos meus maiores sonhos Eu pude imaginar Que eu ia pegar 23 Mil Visorações Em um canal Segundário Ainda Tá? Segundário Gente Eu quero compartilhar Isso aqui com vocês Além dos Das 23 mil Visorações É A meses atrás O nosso canal Pegava 10 mil Visorações Em 28 dias Né? Como eu já citei pra vocês Já pegou Como já pegou 300 views Já pegou 900 Já pegou 2 mil Visorações Em 28 dias Já pegou 7 mil 10 mil 16 20 23 agora Em 28 dias Mas nós já pegamos Também Menas Menas? Eu acho que é menas Eu não quero errar No português Regredindo Regredindo De visualizações Entendeu? Eu só não quero matar Português Mas assim Isso aqui é surreal Pra mim Sabe por quê? Porque em 7 dias Pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Em 7 dias Né? Nosso canal Pegou 10 mil 10 mil Visorações Em 7 dias Vocês tem noção Que Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Nosso canal Pegou 10 mil Visorações 70 horas Exibições Quase E 25 inscritos Fazendo aí 2k 500 Em 48 horas Gente Isso aí é completamente Completamente Absurdo Tá ligado? Porque uma coisa Que eu fazia Em 28 dias Eu tô fazendo Agora em 7 Fazendo 5 mil Impressões aí Então Isso aqui é tudo Graças a vocês Trabalho duro Meu Certo? É... Eu trazendo Conteúdo aí Muito da hora Pra vocês Vocês apoiando Meus conteúdos Vocês curtindo Meus conteúdos E eu fico muito feliz Com isso Tá bom? O vídeozão foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu queria compartilhar Muito isso com vocês Certo? Que Em uma semana Pegamos 10 mil Visorações Uma coisa que a gente Fazia em 28 dias Pegamos em 7 Tá ligado? Muito grata Tudo Tá bom? E é isso gente Tamo junto Falando Isso foi Obrigado por tudo Se inscreve no canal Garanta seu like Vai lá no Instagram Me siga também Pois eu posto muitos conteúdos Lá também Pra vocês E é isso Tamo junto Tvalanais E foi